Com mais de 15 filmes e 2 bilhões de dólares em bilheteria, a comediante Candy Black trouxe alegria às nossas vidas. Mas a queridinha da América... Essa nem doeu. Não é mais tão querida assim. Precisamos mesmo que arrume o cabelo e a maquiagem agora, senhorita Black. Tá bom, pessoal. Vamos dar descarga nessa merda de uma vez. Vamos refazer o ensaio técnico com a Sandy. Eu e a Candy estamos juntos há anos. É que a minha verdadeira paixão é a atuação. Qual é o seu segredo para o sucesso? Eu acredito em limites. E hoje, a piada de Hollywood... Afastem-se, dê espaço pra ela. Chegou num ponto ainda pior. Um juiz a sentenciou a 90 dias de reabilitação. Não deveria ter que fazer reabilitação. A não ser que outra pessoa vá no meu lugar. Alguém que se pareça muito comigo. O quê? O meu nome é Candy e eu sou uma alcoólica. Deve ser uma mudança e tanto pra uma figurona de Hollywood. Fica a dica. Não misture fentanil, anfetamina e heroína. Ouça o conselho de uma profissional do jogo da reabilitação. Tô me sentindo uma Amy Winehouse gorda. O Today Show tá querendo uma entrevista com você. O Lewis tem recebido muitas propostas pra você aparecer. Eu posso ir no seu lugar. Podemos dividir os cachês. Além do mais, você gosta de ser a Candy muito mais do que eu. Todo mundo ama histórias de redenção. Que bom que você está de volta. Quer dizer que a pessoa com quem eu tenho lidado nas últimas semanas, essa menina, a Stand-in, não você? Ela é muito parecida comigo. A sua voz tá um pouco diferente. Não, essa sou eu de verdade. Candy Black está aqui hoje pra se desculpar. Peço desculpas principalmente por isso. Eu achei o visual novo incrível. Eu quero saber quem fez esse nariz. Precisa fazer esse filme. Eu não consigo. Eu acho que você consegue pular de cima de uma pilha de fena e cair de cara numa bosta de vaca. Essa nem doeu. Corta, vamos de novo.